Eu nunca pensei em me apaixonar E sempre ficar por ficar Me imaginei em me envolver Me deixa levar por você Algo assim bem mais forte que eu Foi me dominando Meu grande amor Sem ti não vou Ser o que antes fui Sou escravo do amor Alô Adriângela Eu nunca pensei em me apaixonar E sempre ficar por ficar Do que imaginei em me envolver Me deixa levar por você Algo assim bem mais forte que eu Foi me dominando Meu grande amor Sem ti não vou Ser o que antes fui Sou escravo do amor Oh, paixão Arrocha o teu filho O homem do estrela do par Alô, dona Lúcia Aquele abração Astral Machucando os corações apaixonados Daniel dos teclados Daniel dos teclados Arrochando o nome Algo assim bem mais forte que eu Foi me dominando Meu grande amor Meu grande amor Sem ti não vou Ser o que antes fui Sou escravo do amor Meu grande amor Sem ti não vou Ser o que antes fui Sou escravo do amor Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos Ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo Vim bem longe de você É por isso que voltei pra nossa casa De saudades toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo Vim bem longe de você É por isso que voltei pra nossa casa De saudades toda noite eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Alô, Adail, essa vai pra você, minha joia Gasson me traga outra garrafa De cerveja vou ficar sozinho Nesta mesa Eu quero beber e chorar por ela Gasson, a minha vida agora está de ponta cabeça Mas nada no mundo faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Gasson, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Gasson, seu fica muito chato e der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Que sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Gasson, me traga outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho Nesta mesa Eu quero beber e chorar por ela Gasson, a minha vida agora está de ponta cabeça Mas nada no mundo faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Gasson, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Gasson, seu fica muito chato e der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade E sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade E sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade E esse é o astral machucando os corações apaixonados Original é aqui Ela tem um jeito lindo de andar Seu sorriso, seu olhar Quase me hipnotizou Ela tem um jeito de fazer carinho E foi esse seu jeitinho Que quase me fisgou Ela tem um jeito meigo de amar Sua maneira de beijar Foi o que me conquistou Com ela não tem tristeza Com ela só tem carinhos E sem ela nada eu sou Se estou longe de seus braços Vivendo sem seus abraços Sou carente de amor Com ela não tem tristeza Com ela só tem carinhos E sem ela nada eu sou Sem ela fico voando Sou um garoto sonhando Chorando por seu amor Ela tem um jeito lindo de andar Seu sorriso, seu olhar Quase me hipnotizou Ela tem um jeito meigo de amar E foi esse seu jeitinho Que quase me fisgou Ela tem um jeito meigo de amar Sua maneira de beijar Foi o que me conquistou Com ela não tem tristeza Com ela só tem carinhos E sem ela nada eu sou Se estou longe de seus braços Vivendo sem seus abraços Sou carente de seus braços Com ela não tem tristeza Com ela só tem carinhos E sem ela nada eu sou Sem ela não tem tristeza Com ela só tem carinhos Com ela só tem carinhos E sem ela nada eu sou Sem ela nada eu sou Sem ela fico voando Sou um garoto sonhando, chorando por seu amor O que eu não tenho em casa, a eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa, a eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu rosto Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que um outro te tocar Se ele te fizer carinho Se você sentir tesão Vai doer mais que espinhos Se não for as minhas mãos Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Só acredito Na nossa história Se o meu destino é ficar perto de você Se alguém tocar seu rosto Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora que um outro te tocar Se ele te fizer carinho Se você sentir tesão Vai doer mais que espinhos Se não for as minhas mãos Não acredito Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história Se o meu destino é ficar perto de você Oh, 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 oh Se o meu destino é ficar perto de você Fortaleza, aquele abração Melhor não dizer nada enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem saída E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar e se encontrar sem mim Se a gente está longe um do outro Vai pintar tanta saudade Mesmo quando apaga a luz No escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se deu tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo E cessa a dor do eu em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você fugir de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Telefones para contato 8809-1907 Fala com o Leonardo Se a gente está longe um do outro Vai pintar tanta saudade Mesmo quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se deu tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo E cessa a dor do eu em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Fugir de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Fugir de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Oh, paixão Tantos planos Tantos planos pra nós dois Eu planejei Tantos pensamentos lindos Foram em vão A você de corpo e alma Eu me entreguei Me deixou aqui Nesta situação Dediquei Dediquei Os meus carinhos Pra você E em troca Recebi Em gratidão Foste embora Foste em busca De prazer Me deixou aqui De te amar De te amar Pode outro homem Ter você Te dá pra ser Alguma emoção Mas nunca este outro Homem Vai ter você Por completa Pois é meu Seu coração E essa é pra se apaixonar Alô nação galera Que essa moçada massa Que tá curtindo Grupo Astral Essa é pra vocês Tantos planos pra nós dois Eu planejei Tantos pensamentos lindos Foram em vão A você de corpo e alma Eu me entreguei Eu te dei Todo meu ser Meu coração Dediquei Os meus carinhos Pra você E em troca Recebi Em gratidão Foste embora Foste em busca De prazer Me deixou aqui Eu nunca deixarei De te amar Pode outro homem Te querer Te beijar E até te abraçar Passa o tempo Passa o tempo Passa o que passar Mas eu nunca deixarei De te amar Pode outro homem Te dar prazer Alguma emoção Mas nunca este outro homem Vai ter você Por completa Pois é meu Seu coração Por completa Pois é meu Seu coração Por completa Pois é meu Seu coração Não dá mais Melhor fazer de conta Que essa história Já ficou Pra trás Sorriso apagado No meu rosto Eu já Não quero Mais Desta vez É pra valer Eu vou buscar Outro caminho Sozinho Vou lembrar Seu beijo Seu abraço Seu sorriso No amanhecer O vinho derramando No seu corpo A me enlouquecer Vou lembrar Mas não vou chorar Não vou deixar Me enganar Per uma lágrima Em seu rosto Por um toque De malícia No meu corpo Nem por mentiras Você vai ver Que perdeu Aquele cara Que te ama Por momentos De aventura Em outra cama Vou tirar você De vez Da minha vida Oh paixão Alô Roxinha Meu grande amigo Vou lembrar Seu beijo Seu abraço Seu sorriso No amanhecer O vinho derramando No seu corpo A me enlouquecer Vou lembrar Mas não vou chorar Não vou deixar Me enganar Per uma lágrima Em seu rosto Por um toque De malícia No meu corpo Nem por mentiras Você vai ver Que perdeu Aquele cara Que te ama Por momentos De aventura Em outra cama Vou tirar você De vez Da minha vida De vida Oh paixão É astral Gravando diretamente Do Emerson Estúdio Gravações digitais Alô Rocher E essa vai para um alguém especial Essa mora no meu coração Alô galera de Chorozinho Alô Patrícia Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê Do meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo Esperando você Se você passa a noite Sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite Com ele Eu não consigo dormir E assim Fico a noite Te olhando Da minha janela Não vivo Sem ela Eu vivo Sofrendo Por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo Sofrendo Por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Uma razão pro nosso fã clube especial É paixão Também amor é real Com certeza Telefone para contatos 8809-1907 Fala com o Leonardo E a gente vai lá Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outras Só você não vê Do meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo Esperando você Se você passa a noite Sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite Com ele Eu não consigo dormir E assim Fico a noite Te olhando Da minha janela Não vivo Sem ela Eu vivo Sofrendo Por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo Eu vivo sofrendo Por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo Por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo Por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Oh, paixão! E essa vai especialmente aí, o Nildo! O meu primeiro amor ao despedir Disse-me um triste adeus e foi embora Agora o coração reclama Agora eu sei que ainda me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora estou aqui sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Com a lágrima eu vi rolar Com a lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerás A quem eu tanto quis Nem o tempo pode apagar Se meu primeiro amor não retornar E esse é o astral machucando aí Pra botar no seu coração O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora estou aqui sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Com a lágrima e nada mais Com a lágrima eu vi rolar Com a lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerás A quem eu tanto quis Nem o tempo pode apagar Se meu primeiro amor não retornar Com a lágrima e nada mais Com a lágrima e nada mais Quanto sinto em desistir Que não deve desprezar-me Logo, logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender em mim Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer me Por isso eu quero lhe esquecer Para que pedir carinhos Se não vale mais Mas Pois o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Te asseguro que esta noite Voltarei para quem amo Sei também Sei também que não é hora Nem é fácil Mas perdão Mas perdão Te pedirei Você deve compreender em mim Você deve compreender em mim Por isso eu quero lhe esquecer Por isso eu quero lhe esquecer Para que perdi carinhos Se não vale mais Pois o meu destino está Pois o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Nós sabemos Que no instante Nosso amor se acabou Nosso amor se acabou E compreendas que o mais importante É um verdadeiro amor Você deve compreender em mim Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer em mim Por isso eu quero lhe esquecer Para que perdi carinhos Se não vale mais Pois o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade O alôzão Meu grande amigo Antônio Filho Toda essa galera Também de Camará Valeu! Aquele abraço Galera da Estrada Nova Alô Jair Edson! Alô Jair Edson! Alô Jair Edson! Maurício Son E também o nosso amigo Saudadão aí Marcando presença Com a gente ao vivo, hein? Alô Jair Edson! Alô Jair Edson! É pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem, chorei de saudade, É lendo as cartas, sentindo o perfume. Mais que fazer, que esta dor que me invade, Mata este amor, ou me mata, o Senhor me. O dia inteiro te odeio, te busco e te caso, Mas os meus sonhos de noite, de beijo e de abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira, Melhor sonhar na verdade, que amar na mentira. Ainda ontem, chorei de saudade, É lendo as cartas, sentindo o perfume. Mais que fazer, que esta dor que me invade, Mata este amor, ou me mata, o Senhor me. Alô, sonho e filho, essa é pra você minha joia. Grava Maurício do som. Sou, o amor passageiro, Que está passando, Por sua vida, Sou, Uma saudade, Que nunca mais, Será esquecida. Se você quiser me amar agora, Só agora ou nunca mais, Ou nunca mais, Ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, Só agora ou nunca mais, Ou nunca mais, Ou nunca mais. Vou, Vivendo assim, Sofrendo assim, Vem ter poder, Não, Não, Posso ficar, Nem mais um minuto, Nem mais um minuto, Junto a você. Se você quiser me amar agora, Só agora ou nunca mais, Ou nunca mais, Se você quiser me beijar agora, Só agora ou nunca mais, Ou nunca mais, Ou nunca mais, Ou nunca mais. Dale Daniel, segura aí minha joia. Vou, Vivendo assim, Sofrendo assim, Sem ter porquê, Não, Posso ficar, Nem mais um minuto, Nem mais um minuto, Junto a você. Se você quiser me amar agora, Só agora ou nunca mais, Ou nunca mais, Ou nunca mais, Se você quiser me beijar agora, Só agora ou nunca mais, Ou nunca mais, Ou nunca mais, Se você quiser me amar agora, Só agora ou nunca mais, Ou nunca mais, Ou nunca mais, Se você quiser me beijar agora, Só agora ou nunca mais, Ou nunca mais, Ou nunca mais